Boa noite tio Chico, tudo bom? Aqui é o João de Pernambuco. Um beijo. Chico, estava fotocando em alguns sites da Yamaha pelo mundo e percebi que em mercados mais desenvolvidos, tipo Estados Unidos, Europa, Japão, ela não tem nenhuma trail de 300 cilindradas. Mas, basicamente, ela só tem a T7, né? E nos mercados menores, tipo Brasil e alguns países da América Latina, ela tem a Lander. Dito isso, você acha que é falta de interesse da Yamaha global ter uma moto 300 cilindradas trail pelo mundo, assim, em mercados maiores? E isso acabaria prejudicando, por exemplo, a Yamaha daqui do Brasil a desenvolver uma moto assim? Ou você acha que é o contrário? Que a falta dessa moto, dessa categoria de moto, mostra que a Yamaha tem que, assim, tem um lançamento eminente a nível global para uma moto nessa categoria? O que você acha? Valeu. João, sua pergunta é de queimar o fosfato, né? Para pensar. Excelente sua pergunta, João. Enquanto você estava formulando a pergunta, né? Eu estava aqui pensando nas possibilidades, que aqui é tudo bate pronto, né? Processamento imediato. Eu não tenho certeza mesmo, né? Do que está ocorrendo. Às vezes eu tenho até uma pontinha de certeza, até pelo estudo de mercado que eu tenho, mas quando vai falar de Europa e global, aí eu já tenho uma certa dificuldade para poder cravar. Eu estudo muito mais o mercado brasileiro, mas eu vou tentar aqui fazer algumas análises, assim, que podem ser reais ou não. Bom, em relação ao mercado brasileiro, é uma característica do nosso mercado que o brasileiro, ele sim, ele consome trail de 300 cilindradas. Ele consome desde sempre trail. Desde que as primeiras trail foram lançadas lá no final dos anos 70, início dos anos 80, ele consome. O brasileiro, ele por... até pelo país, né? Pela sua diversidade geográfica, é um tipo de moto legal para o Brasil e que o brasileiro consome, né? Não somente pela questão geográfica, mas também pelas dificuldades das cidades, né? Pavimento, tudo mais. Então, são motos que têm uma saída muito boa no nosso país. Sempre tiveram e isso se torna uma questão cultural até o momento. Então, essa vem a questão do meu estudo aqui em relação ao mercado nacional. Quando a gente vai lá para fora, existem outras questões que sobrepõem essas necessidades geográficas, que principalmente é a questão econômica. Quando você vai para os Estados Unidos, as motos trail, elas são mais motos voltadas ao esporte ou diversão. Eu explico. Motos trail de baixa, tá, gente? Não estou falando das bigs, big bikes, não estou falando isso. Eu estou falando de moto trail de 250, 300 cilindrados. Eles usam muito 250. São motos mais para off-road, rali e para prática de esporte, off-road e diversão. Não são motos para o uso urbano, né? Tradicional, como a gente faz aqui. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos existem fatores específicos. É um país mais frio, é um país que tem neve, né? É um país que tem limitações geográficas e, enfim, do clima que não permite que moto seja usada 100% do tempo como nós temos aqui abaixo do Equador. E é uma questão, é um fato, tá, gente? É notório. Eu só estou trazendo a luz aqui para vocês pensarem assim, não, realmente, né? Ah, mas tem os estados mais do sul, né? Que são mais quentes, não tem neve. Sim, mas aí vem a questão econômica. Então, eles podem alcançar motos mais caras. Então, é muito mais barato para eles ter uma moto maior. Barato mesmo. É mais acessível. Você tem uma moto de média alta. Então, eles, por questão cultural, eles não consomem essas motos, porque eles acessam motos mais potentes. Daí vem uma questão de muitos brasileiros. Ah, quando eu digo que não recomendo começar com uma moto de baixa cilindrada, desculpa, não recomendo começar com uma moto de alta cilindrada, e vem muitos argumentando como o estúpido do Monarque, que é o brasileiro mais burro do mundo, que tudo para ele, ele vai lá e faz uma referência aos Estados Unidos. E aí, você amiguinho que é fã do Monarque, vai para o inferno. Você é burro igual a ele. Então, toda vez que alguém faz uma crítica, o Monarque vai lá e faz uma comparação para os Estados Unidos. Como se a gente fosse reflexo dos Estados Unidos, né? Tudo aqui nosso não é. Nós temos uma barreira econômica, uma barreira cultural, tudo é muito diferente. Aí, quando você fala nas questões lá do estúpido do Monarque, tem questões jurídicas, né? Mas, enfim, deixa o Monarque lá no limbo que ele vive hoje. Então, quando a gente traz para a realidade moto, a cultura do norte-americano no trânsito é completamente diferente do brasileiro. Desde pequenininho, os caras sabem que tem que respeitar o trânsito. Por exemplo, você já viu algum vídeo que tem um ônibus de escola? Ônibus de escola. Quando vem um ônibus da escola para deixar as crianças em casa, ele para. Aí vem uma placa de stop. Todo mundo para. Vai fazer isso aqui no Brasil? Ah, faz isso aqui no Brasil. Outra coisa. Em alguns estados, você não pode fazer o corredor de moto. Não pode. Moto é igual a carro. Tem que ficar atrás do carro. Se você for para o corredor, é multa. E multa que você pode perder a habilitação. Brasileiro faz isso? Não faz. Então, tem questões culturais. Que são completamente diferentes para um cara começar na moto de alta, na moto de baixa. Ah, isso não tem nada a ver com as calças. Óbvio que tem. Tem a questão de educação para o trânsito. E que eu não vou ficar puxando muito isso. Mas são argumentos que eu estou colocando aqui que são fatos. Outra questão é econômica. Estou falando só dos Estados Unidos. Mas se aplica a Europa, a mesma coisa, tá gente? Exatamente a mesma coisa a Europa. Quando a gente fala de questão econômica, eles já vão logo para uma moto de média alta. Que é uma moto que ele vai poder viajar. As rodovias lá são muito melhores. Elas são mais adequadas, inclusive, para você pegar uma moto de rodovia mesmo. E lá é muito segmentado. Moto, trail, é para fazer trail. Fazer off-road. Moto rodoviária é para rodovia. E se o cara quiser ter uma bike de lama, que eles chamam lá, que é bike de off-road. Ele vai ter na casa dele uma bike de baratinha. Que ele vai pegar uma 125, 250, para ele meter na lama. Mete lá na caçamba da picape dele V8. E vai lá, mete na lama e volta para casa feliz. Joga água lá e está tudo limpo. Se ele quiser ter uma outra bike para ele pegar uma viagem e cruzar de costa a costa. Ele vai e faz. Mesma coisa na Europa. Porque eles têm condição. Vamos trazer agora para a nossa realidade? Eu já argumentei da questão cultural e da questão econômica deles não consumirem esse tipo de produto. Agora vamos para os países em desenvolvimento. Vamos chamar assim para ficar mais bonito. A gente não tem essa condição financeira. Eu não vou nem mais falar de questão cultural de trânsito. Não vamos falar disso mais. Então a questão econômica. A gente não tem condição de ter duas motos, três motos. Ah, eu vou escolher uma moto de lama. Uma moto de off-road. Eu vou escolher uma moto agora para pegar a cidade. E eu vou escolher agora uma moto para viajar. 90% dos brasileiros não tem condição disso. 90%. Então o brasileiro tem que escolher uma moto. Múltiplo propósito. E aí vem XRE. Lander. Mas a XRE é o exemplo clássico de que a Honda tirou duas motos. Uma Trail, que é off-road mesmo, que é a Tornado. E uma Falcon, que é uma moto on-road. Uma moto alta, uma Trail, só que para rodovia. Não é uma moto off-road, né? Uma Falcon não é. Tirou essas duas motos para botar uma moto que atendesse essas duas propostas. E fez bem, tá? Fez cagada no negócio do motor. Mas a ciclística, o conjunto da XRE, é excelente. Excelente. Foi pensada para isso. E está aí. Desde então, se mantém no mercado. Foi uma aposta assertiva da Honda. E se tornou hoje um padrão. O brasileiro, ele não consegue olhar uma moto só para... Eu estou falando brasileiro geral. Estou falando daqueles malucos que botam o adesivo do Touareg na frente. E vai fazer o off-road no parquinho da cidade. Não estou falando dessa galera, não. Estou falando do brasileiro normal. Aquele brasileiro normal mesmo. Que só tem dinheiro para comprar uma moto. E essa moto tem que servir para tudo. Então, ele pensa assim. Pô, eu quero uma moto que eu uso na cidade. Que eu viajo. E que eu faça um... Um terreninho aí acidentado. Então, hoje ele quer isso. E ele não tem dinheiro para mais do que uma moto de baixa cilindrada. Lembre-se, moto de baixa cilindrada aqui no nosso país é até 450 cilindradas. Ele não tem dinheiro para mais do que isso. Então, aqui no nosso mercado, João, ele funciona. Esse tipo de moto funciona. Na Índia tem começado a fazer sentido. Tanto que na Índia e na Ásia, a Honda tem exportado o XRE. Para a Índia, principalmente. A Honda está começando a fazer o sentido inverso. Está começando a levar a XRE lá para a Índia. Começar a mostrar isso para os indianos. Os indianos estão gostando. Ainda estão assimilando. E a XRE é um produto de exportação. Assim como a 190. Tem produto de exportação aqui. Então, eu vejo isso como tendência para países subdesenvolvidos. Ou em desenvolvimento. Porque é uma questão econômica. Porque a questão cultural é sobreposta pela questão econômica. Então, se a gente tivesse condição de ter como os norte-americanos e os europeus têm. Com certeza, cada um teria uma moto de cada tipo. Na sua garagem. Mas essa não é a realidade nossa. Então, tentei fazer essa explanação para mostrar que mototrail de 300 cilindradas, 400 cilindradas, faz muito sentido para o Brasil. Faz muito sentido para países emergentes. Faz muito sentido para uma questão econômica. E eu espero que essa tendência cada vez evolua. Para que as marcas entendam que precisam, sim, entregar produtos mais confiáveis. Mais acessíveis. De maior qualidade. Acessíveis que eu falo em preço. De maior qualidade. E que tenham uma potência maior. Porque tudo evoluiu. Caminhão passa do 120 hoje carregado. Carros passam do 120 em velocidade normal na rodovia. Consumo tem que ser um consumo menor possível. Então, a moto hoje. A moto múltiplo propósito. Trail. Que o brasileiro deseja. Tem que ter mais potência. Tem que ser mais leve. Tem que ser mais econômica. Tem que atender a cidade. A rodovia. E um pavimento acidentado. Isso não é um problema. Isso não é uma mágica. A Honda já fez isso com a XRE. A Yamaha fez isso com a Lander. Mas está destruindo de 2020 para cá. Dependendo com a qualidade da Lander. E é isso. Moto Trail faz muito sentido aqui no Brasil. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.